Como tem gente nova aqui no canal, outro dia alguém me perguntou a questão de quarto aqui em casa, que ficou meio sem entender. Esse quarto aqui, que é o meu agora, era da minha filha mais velha, que casou, aí eu passei pro quarto dela. Esse quarto aqui, onde era o meu quarto, ficou meu guarda-roupa, penteadeira, meu computador. Fiz tipo um closet. E o outro quarto ali é o da Carol. Mas o quarto da Carol, gente, ela mesma arruma, entendeu? E ela não gosta muito que mostre o quarto dela, mas qualquer dia eu entro lá e mostro pra vocês. Mas é um quarto normal, guarda-roupa, a cama dela e a penteadeira dela. Inclusive, a penteadeira dela foi um móvel que a gente achou na rua. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ele tava mal pintado, eu tirei a tinta, deixei na madeira, depois pintei de novo, fiz uma pátina. E ela tá querendo comprar uma penteadeira pra ela, aí eu vou pegar esse móvel e vou pintar ele direitinho de branco. pra colocá-lo aqui na sala ou ali na copa. Depois eu mostro pra vocês o móvel. Mas é isso, pra quem não entendeu, tá? São três quartos, tá bom? Já arrumei esse quarto. Limpiei a penteadeira, limpiei a bandeja. Coloquei esse tapete aqui, ó. E tirei o puff que ficava aqui. Coloquei aqui, ó, pra me mexer no computador. Coloquei esse espelho aqui. E esse puff que eu preciso arrumar tá aqui, ó. Então já varri, já passei pano. Aqui tá tudo limpinho, ó. Agora eu vou parar, que eu vou fazer um almoço e vou limpar a sala. Ai, gente, eu vou limpar a sala aqui. Minha cabeça tá doendo. Vou parar agora, vou fazer só um macarrão. Vou limpar a sala e a copa chega. Amanhã, banheiro e cozinha. Deixa eu colocar esse aspirador aqui, pra me aspirar aqui. Mas eu vou dar uma paradinha agora. Vou fazer só um macarrãozinho rápido. Porque o dia que eu tô mexendo com faxina, gente, eu não gosto de fazer almoço. Aliás, eu não gosto de fazer comida dia nenhum. Mas o dia da faxina, o que me incomoda é ter que parar pra fazer comida. Carol não tá aqui? Tá lá na casa do Tony? Eu acho que eles vão almoçar por lá. Então vai ser só pra mim mesmo, só só um macarrãozinho rápido. Depois eu venho, ó, limpar a sala, ó. Uma bagunça. Eu tô fazendo o macarrão aqui. Aí eu vou almoçar e vou tomar um comprimido. Aí eu até falei com vocês que eu quero bordar as almofadas. Mas eu gosto de fazer esse tipo de bordar da noite. Acho que dá pra eu gravar de noite, não fica escuro, não. Eu vou ver. Porque eu lembrei... Sábado, na hora da live, eu tirei umas orquídeas do orquidário. Que eu queria ajeitar lá, porque como o sol mudou, tem umas orquídeas de menos claridade, que tá pegando mais claridade. Então eu vou trocar elas de lugar. Dentro do orquidário mesmo. E ficou uma baguncinha lá, sabe? Aí eu tô querendo colocar as orquídeas no lugar, entendeu? Mas aí eu almoço. Termino de arrumar aqui a sala e a copa. Tem que pôr roupa no varal ainda. Aí eu termino a sala e a copa. E vou lá pra fora. Colocar essas orquídeas no lugar. Aí depois eu vou parar um pouquinho. Ai, gente, desculpa aí, mas tem dia que a gente não tá no clima, né? E ontem eu tava toda animada. Falei, não, amanhã eu vou arrumar casa, vou gravar com as meninas. Só que... A gente responde pelo momento que a gente tá, né? No outro dia a gente não vai me falar nada. Como é que a gente vai estar, né? Então ontem eu tava ótima. E hoje eu acordei com essa dor de cabeça chata. Se tem uma coisa que me incomoda é dor. Acho que qualquer pessoa, né? Sentir dor pra mim é o ó. Não gosto, gente. Porque eu adoro fazer minhas coisas. Inclusive eu tinha que limpar meus vidros. Eu tenho uma inscrita minha que trabalhou em hotel. E ela me ensinou como que limpa vidro. Com limpa... Com lustramóveis. Ela falou que foi um pinguinho de lustramóveis na água, no balde. Passa nas janelas, nos espelhos e depois vem com pano. Seco. Entendeu? E eu quero testar. Eu ia fazer isso hoje, mas... Ai, gente. Fiz o que tinha que fazer. Sabe assim... Né? Tirei poeira de tudo. Limpei, né? Direitinho. Passei pano no chão. Mas eu queria limpar os vidros, mas... Assim, isso, né? Amanhã, se eu tiver melhor, eu faço isso. Não, gente. Eu vou tá, né? Não é possível. Dois dias com dor de cabeça. Porque eu não sou de ter dor de cabeça, entendeu? Aliás, graças a Deus, gente. Eu não tenho nada. Pela minha idade. Eu não tenho pressão alta. Eu não tomo remédio pra nada. Então, assim... Eu não gosto de tomar remédio. Eu não sou acostumada, né? Hoje eu já tomei umas sete horas da manhã. Aí eu não gosto de tomar remédio se tomei vazio. Aí eu tomei café e tomei um remédio. E vou tomar agora, depois do almoço. Aí também não vou tomar mais, não. Vai ter que melhorar. Mas é isso, né, meu povo? É a vida. Então tá, vou fazer meu molho aqui. Vou almoçar e eu volto, tá bom? Melhorei um pouquinho. Tomei um remédio depois do almoço. São três e quinze. Agora que eu terminei tudo por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que eu já mostrei o quarto, o outro. Deixa eu mostrar a sala. Aqui deixei do mesmo jeito. Tirei, limpei. Limpei o sofá, passei um paninho. Mas só que não usei aquela mistura, não. Usei o que eu uso. Aquele zap de limpar o sofá. Limpei aqui também. A mesinha tá assim, ó. Essa combinação eu já fiz outras vezes, mas eu fiz de novo porque eu adorei. Ali coloquei esse banquinho. E aqui eu coloquei verde. Aqui na mesa. E ali, ó. Ali eu coloquei essa plantinha de boia. Não lavei banheiro hoje, vou lavar amanhã. Mas limpei tudo aqui. A cozinha também eu vou lavar amanhã. Ali é feijão que eu vou cozinhar daqui a pouco. Aquilo ali que a Carol lavou, tô esperando secar pra guardar. E é isso, gente. Casa arrumada, tudo no lugar. Vou começar a animar a bordar duas almofadas hoje à noite. Aí eu gravo pra vocês, tá bom? Agora eu vou tomar um café. Não, três e quinze. Ainda vou esperar um pouco. Vou colocar as orquídeas no lugar ali que eu falei com vocês. Não sei nem se eu vou gravar pro canal de orquídea. Não sei. De repente eu gravo. E amanhã eu tô aqui de volta, tá? E o dia que eu for pintar meu cabelo, olha como é que já tá precisando. Eu vou mostrar como é que eu faço. Que eu mesma que passo, não tem segredo não, tá bom? Então é isso, meu povo. Muito obrigada pela companhia, tá? Desculpa a sua amiga hoje. Essa dorzinha chata de cabeça ninguém merece. Mas amanhã eu tô aqui de volta, tá bom? Não se esqueça. Você tá aqui, você tá em casa, tá? Beijo.